Vamos fazer a guitarra cantar? Ei, som teste, ei! Show! Vamos fazer a guitarra cantar, mano? Como assim, vamos fazer a guitarra cantar? Você vai ver aqui, ó. Vamos aqui no YouTube. Vamos juntos aqui no YouTube, ok? Eu tava assistindo aqui um videozinho. Canal do Junior Fran depois. Vou colocar aqui, ó. Playback. Back gospel. Tomara que for umas músicas antigas que eu gosto. Me Atraiu. Banda Resgate. Deixa eu ver uma que eu gosto aqui. Quero playback. Aleluia. O Esculpa. O Esculpa é massa, hein? Palavras no Deserto. Inflama. O Escudo de novo. Pô, aqui não tá os playback, não. Cadê o playback? Vamos ver se eu me Atraiu logo, né? Vamos tocar Me Atraiu? Fazer a guitarra cantar em Me Atraiu. Cadê o Me Atraiu que eu vi aqui? O que é aqui, ó. Amém. 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 O que eu estou fazendo aqui, cara? Por que eu resolvi do nada gravar esse vídeo aqui? Mesmo assim no improviso. Isso aqui está tudo improvisado, tá? Eu saio essa música. Eu, obviamente, eu já toquei essa música, mas nunca toquei ela solada assim. Eu resolvi simplesmente pôr o cara ao quê aqui pra eu tocar como se fosse a voz. Porque eu quero te mostrar o poder de duas coisas só. Percepção musical. Que é algo treinável, ok? Você não precisa ter dom. Você não precisa ter ouvido absoluto. Você só precisa exercitar isso até atingir certo nível. O que vai acontecer? Exatamente a melodia que vier na sua lembrança ou na sua cabeça, você vai conseguir passar pros dedos em tempo real. Ok? Vamos procurar, por exemplo, outra música aqui, mano. Vamos lá. Ó, se fosse uma live eu ia pedir pra você pedir uma música. Ó, vamos nessa aqui, Jó. Será que eu conheço essa música Jó? Nem sei se eu conheço essa música Jó. Deve que eu conheça, porque é tão famosa, né? Ah, claro que eu conheço. Vou até aumentar a distorção da guitarra aqui, ó. Ó, coincidentemente também é em Sol essa aqui. Ó, tô olhando a letra aqui pra gente lembrar da melodia, né? Ó, tô olhando a letra aqui. Ó, tô olhando a letra aqui. Ó, tô olhando a letra aqui. Eu não lembro, tá? Eu não lembro. Não esqueço de adorar, não Eu devo adorar Amém. 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 Aqui eu não lembro da música, não sei! Nem sei se estou fazendo certo. Mas a questão é Se eu soubesse aqui Eu ia saber aqui Sacou? Cara, se você aprimorar essa percepção Imagina como vai ser seu improviso Sua expressão na igreja Imagina o quão livre você vai ficar Na hora de tocar Saca? Só tá sabendo onde eu quero chegar? Deixa eu te falar uma parada Como é que chega nisso, Gu? É estudando escala? É estudando a pentatônica? É estudando a diatônica? É estudando o quê? Você pode estudar tudo isso Você pode estudar escalas, campo harmônico Técnica Todas essas coisas são importantes e vão te ajudar Mas Nada substitui A sua prática desenvolvendo o seu ouvido Ok? Existem exercícios pra percepção O seu ouvido Que vai fazer você conseguir tirar daqui e passar pra cá É a percepção As teorias musicais que você for estudar Que você for dominar Elas vão ajudar Mas elas não vão aprimorar o seu ouvido por você Prova disso é Você pode estudar pentatônica e diatônica aí E ficar improvisando igual um robô Só tocando notas aleatórias da escala Não vai adiantar nada Aí o que você vai fazer? Você vai ter que estudar as notas de repouso Tudo bem Só que não adianta estudar tudo isso Se você não aprimorar a sua percepção Saber perceber as notas E saber Trazer daqui pra cá Saca? Ter esse ouvido relativo desenvolvido Você precisa disso Então eu vou te apresentar aqui Aonde você vai conseguir tudo isso Absolutamente Se liga só aqui Tem um lugar que se chama Comunidade com o Pedrigo Comunidade com o Pedrigo Tá vendo aí? Aqui você tem cursos de técnica Ok? Do zero ao avançado O que o curso de técnica vai fazer pra você? O VET O VET vai fazer você Do zero ao meu nível Conseguir ter facilidade Fluidez na tocada Quando eu falo facilidade Fluidez na tocada Eu tô falando de Ter facilidade pra tocar Tipo assim Seu dedo te obedecer Não adianta você saber Exatamente quais as casas Quais as notas Mas o seu dedo travar Sua paletada travar Desincronizado O VET vai resolver isso Ok? Lembrando Isso não se resolve Apenas assistindo aula Apenas assistindo vídeo não O que tem de gente Que compra curso e não evolui É assim É a rodo Que define se você vai evoluir ou não Não é a quantidade de aula Que você assiste Mas sim Tarefas e desafios Que você executa Que você Acaba sendo corrigido Pelo professor Ou seja O professor tem que te ver Tocar e falar Você tá errando nisso Você tá errando nisso Sua postura tá errada aqui Isso tá te prejudicando Você nem tá percebendo Ok? É assim que evolui técnica Agilidade Velocidade de pegada Aí você tem o HC O HC é um outro curso É um curso completo Só que focado em teoria musical Aqui que você vai dominar Escala pentatônica Escala diatônica Intervalos Modos gregos Tudo Vamos mostrar por dentro Olha o VET por dentro O VET ele é um método único Não existe isso aqui Em outro lugar Ok? Por isso até que os alunos Evoluem pra caramba Você vai ver aí os alunos Tanto que eles evoluíram Aí na página Cujo link tá na descrição Você começa do nível zero Cada uma dessas aulas aqui Tem tarefas pra você Pra você executar E ser corrigido e avaliado Sendo aprovado nesse nível Você vem aqui pro nível bronze Ok? Aqui tem exercícios Aulas e tarefas De nível bronze Pra você fazer Não apenas assistir Mas fazer Ser corrigido Ser avaliado Sendo aprovado Em um nível bronze Na hora que Você ouvir De mim Ou do Caio Que é o O outro professor Que tá me ajudando Porque são muitos alunos Graças a Deus Quando você ouvir Da gente falar Ó Repete esse exercício aqui Que ainda não tá bom Se ainda não tá pronto Pra ir pro próximo nível Você vai continuar Mastigando esses níveis aqui Até você dominar As técnicas Aí meu brother Você vem pro nível prata E por aí vai Vai subindo de nível A cada nível Você aprimora Você aumenta Sua agilidade Sua velocidade Sua facilidade Pra tocar Ok? Nível ouro Nível diamante Chegou no nível diamante Parabéns Você sabe todas as técnicas De guitarra que eu sei E você vai tá conseguindo Tirar os solos Os mais difíceis Achando fácil Ok? Dedos treinados Aqui você tem o HC O HC é o que? Curso completo de teoria musical Então aqui você tem Toda a teoria básica Conceitos fundamentais Cifragem ocidental Ok? Tudo de teoria musical básica Que eu sei que você estudou De forma meio aleatória Aqui a gente vai preencher Todas as lacunas Que não foram preenchidas Por exemplo Escala cromática Contagem de tons E enarmonia Você domina isso aqui? Muita gente não Muita gente que toca anos Não domina Nem sabe o que é enarmonia Isso aqui é algo Extremamente básico E fundamental Que infelizmente A gente pula A gente nem sabe Que deveria estudar isso Intervalos Quantidade de guitarrista Que não domina Os intervalos na prática Você não sabe tanto Que isso te trava Você não resolver isso Ok? Aqui você começa A aprimorar Sua percepção melódica Tirando os solos De ouvido Percepção melódica Nível 0 E vai subindo de nível Ok? Ciclos Formação de acordes Campo harmônico básico Tirando qualquer base de ouvido Arpejos Modos gregos Escalas Mais escalas Outsides Outros campos harmônicos Harmonia funcional 1 Harmonia funcional 2 Reharmonização Sempre com tarefas também Para você ser corrigido Ser avaliado Tirar dúvidas Ok? Tenha um grupo de acompanhamento Absurdo Só focado em ti E avaliar Te direcionar Certinho E tirar suas dúvidas 24 horas por dia 7 dias na semana Aí você tem O mestre dos timbres Só com esses dois Só com um desses dois Na real Só com o Vete Só com o Vete Você já vai aprimorar Muito a sua percepção Para conseguir Tocar Fazer a guitarra cantar Você vai aprimorar A sua percepção A sua técnica O HC Se você quiser Virar um monstro Na música mesmo Zaz Ok? Aí tem o mestre dos timbres Que tem tudo Que eu sei de timbre Timbre ou chip Como criar arranjos O que é isso? Como criar arranjos Como criar arranjos É um curso Focado em desenvolver A sua criatividade A gente vai modelar Vários arranjos De guitarra Profissional A gente vai pegar Aquelas ideias Vai usar aquelas ideias Para criar as próprias ideias E tudo isso Na prática Aqui Ok? Aí você tem O Vete 1.0 Que é o Vete antigo É o mesmo método Porque o método Já funciona Porém a única diferença Do Vete 1 Para o Vete 2 É que o Vete 2 Ele é atualizado Como assim atualizado? Não estou falando Ele é regravado Essa que é a verdade O Vete 2 Ele está gravado Com a maior qualidade Aqui eu estava Em um nível De estúdio equipamentos Aqui foi outro nível Mas é as mesmas aulas E o mesmo método É o mesmo conteúdo E aqui você tem Os acordes de guitarra Para parar de tocar guitarra Como se fosse violão Um ebook Absurdo Tá? 10 formas de fazer dinheiro Tocando guitarra Alguns alunos meus Quando botaram a mão Nesse ebook aqui Começaram a A viver de guitarra Ok? Sem precisar ser famoso São 10 Fontes de renda Que você pode criar Usando a guitarra Ok? Parte delas é Como professor Como guitarrista de estúdio Como guitarrista freelancer E como Cada uma dessas 10 formas Você tem um passo a passo De como Atrair essas oportunidades Ok? Como fazer network Para atrair essas oportunidades E tal Tudo isso aqui Cara Se você quiser mais informações O link está na descrição Do vídeo Eu espero que esse vídeo Tenha te inspirado Tenha te dado Uma vontade de estudar Espero que você evolua Vai ser uma honra Para mim Ser o agente De transformação E de evolução real Na sua vida Eu sei que Às vezes você já comprou Um monte de cursos Que não te levou Para lugar nenhum Eu sei que Às vezes você estuda Estuda Se esforça Mas não consegue evoluir E o meu prazer É ser agente E a minha missão É ser agente De transformação E de crescimento Para a sua vida Beleza? E se você Me der a honra De me der a oportunidade De fazer isso Por você Eu te garanto Que eu vou ser O melhor professor Que você já teve De guitarra na sua vida E muito provavelmente O último Porque Depois que você Aprender tudo isso aqui O céu é o limite Tipo assim Você faz o que você quiser Sacou? Você vai saber Tudo que eu sei de guitarra Basicamente isso Você vai Chegar no meu nível Ah Gu Seu nível é fraco Tudo bem Se você está Acima do meu nível Isso aqui não é para você E está tudo bem Mas se você acha Que eu toco melhor que você Chega no meu nível Chega no meu nível É só zerar Esses cursos Que estão aqui Para com a Netflix Para de ficar rodando Reels Para de ficar vendo Vídeo aleatório No Youtube E bora focar Ok? 20 minutos por dia Estudando do jeito certo Vai te trazer Muito mais evolução Do que Horas e horas E meses E anos Estagnado Tamo junto É só o começo Link na descrição Para cair para dentro Da comunidade